Olá! Esse é mais um vídeo de mastigação. Então, se você não gosta, pode procurar outro aqui embaixo, que tem um monte de vídeo que não é de mastigação, tá bom? Então, vamos lá! O primeiro. O primeiro é o primeiro. O que é isso? Tchau Música Muito bom, muito bom! eu tentei fazer eu acho que não ficou muito bom não, mas tá bom eu não gosto eu não gosto eu não gosto se apa que você fez e tem feito está bem eu não gosto e não gosto O último, o último, o último. Deixa eu tirar esse daqui. Deixa eu tirar esse daqui. Deixa eu tirar esse daqui. Se você assistiu até agora e quer participar de um vídeo meu aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar aqui na descrição o nome de uma fruta vermelha. Tá bom? Uma fruta vermelha que no próximo vídeo, mas não fala pra ninguém. Só pra você que assistiu esse vídeo inteiro. No próximo vídeo eu vou fazer um sorteio. E quem for sorteado vai poder escolher o tema do vídeo pra eu gravar, tá bom? Então, deixa aqui na descrição. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.